O negócio do muito avançado É o mega funk, tá? DDDD new tech, porra Muito avançado Essas meninas de hoje em dia dão o golpe pela imagem Efeito, photoshop, ângulo e maquiagem Olhei no instagram, meu deus, ai que beldade Mas quando eu vi ao vivo eu até perdi a coragem Ô golpista, eu vou falar pra tu Tu só quer uma noite em cima do meu Ô golpista, eu vou falar pra tu Tu só quer uma noite em cima do meu Ô golpista, eu vou falar pra tu Tu só quer uma noite em cima do meu Ô golpista, eu vou falar pra tu Tu só quer uma noite em cima do meu Tu só quer uma noite em cima do meu Tu só quer uma noite em cima do meu Essas meninas de hoje em dia dão o golpe pela imagem Efeito, photoshop, ângulo e maquiagem Olhei no instagram, meu deus ai que beldade Mas quando eu vi ao vivo eu até perdi a coragem Essas meninas de hoje em dia dão o golpe pela imagem Efeito, photoshop, ângulo e maquiagem Olhei no instagram, meu deus ai que beldade Mas quando eu vi ao vivo eu até perdi a coragem Ô golpista, eu vou falar pra tu Tu só quer uma noite em cima do meu Ô golpista, eu vou falar pra tu Tu só quer uma noite em cima do meu Ô golpista, eu vou falar pra tu Tu só quer uma noite em cima do meu Ô golpista, eu vou falar pra tu Tu só quer uma noite em cima do meu Tu só quer uma noite em cima do seu Tu só quer uma noite em cima do meu